E aí, amigas, tudo bem por aí? Voltei pra mais um vídeo e hoje eu vim falar com vocês sobre perfumes Bora, Bill. Ruth, tá louca? Não, gente. Primeiro eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o meme, né? Esse é um meme, é um vídeo que viralizou aí nas redes sociais. Vou ver se eu consigo alguma foto e deixar aqui pra vocês uma brincadeira que o narrador fazia de um jogo de futebol, que ele brincava chamando o cara, né? O Bill, a família do Bill, enfim. E o que é o meme? Meme é algo que gruda, gruda e não sai mais. E por isso eu decidi vir aqui fazer essa brincadeira com vocês, falar sobre os perfumes que eu tenho aqui na minha coleção que são Bora, Bill. Eles são tipo memes, eles grudam e não saem mais. Lembrando que eu tenho diversos perfumes nessa mesma pegada, mas separei alguns pra poder vir mostrar pra vocês. E o primeiro perfume Bora, Bill dessa seleção é o Ilia Secreto, que é um perfume que eu não me apaixonei por ele. Na primeira borrifada, eu precisei dar mais chances a essa fragrância. Eu conheci através de uma amiga, ela deixou dela pra eu experimentar e eu não gostei. Experimentei ele em pleno janeiro, gente. Verão, calor, não deu certo, mas dei uma outra chance pra ele e ele é simplesmente maravilhoso. Tem nota de uva de ameixa nessas frutas roxas, café, fava tonka, enfim. Mas pra mim que sobressai aqui é um cheiro de vinho muito gostoso, gente. E esse perfume realmente é Bora, Bill porque ele gruda e não sai mais. E o próximo perfume Bora, Bill dessa seleção é o Crazy Choice do Boticário e também tem toda essa pegada de perfumão. Ele tem flor de laranjeira, tem rosas, tem patchouli. É um perfume que assim, é uma surra de patchouli desde a primeira borrifada e você precisa gostar de perfumão. Eu usei esse perfume, parece que ele está pouco usado, né? Mas eu já usei diversas vezes, só que ele é um perfume de poucas borrifadas e, gente, ele gruda e gruda em tudo, não sai nunca mais e por isso eu separei ele pra essa seleção também. E o próximo perfume que eu trouxe pra mostrar pra vocês que também gruda e é um Bora, Bill, é o Be My Selfie que é um perfume tinta, linha Capricho. Muitas pessoas que ainda não conhecem, olham pra esse perfume e não dão nada por ele mas acredito que a maioria das pessoas já tenham testado. É um perfume que apesar de ter notas de rosa, bergamota, tem cero, tem muitas notas, aquilo que sobressai pra mim é o coco e a baunilha. Como vocês já sabem, eu não gosto da nota de coco, muito difícil eu gostar, mas aqui no Be My Selfie ela me agrada demais e, gente, é um perfuminho, ele é baratinho, mas isso aqui nem parece perfume da linha Tim porque isso exala e gruda também, que não sai nunca mais da gente. E o próximo perfume dessa seleção Bora, Bill, que gruda é o Lavi e ele não poderia jamais faltar aqui nessa seleção deixa eu arrumar a tampa, que é, gente, um perfume que podem dizer que é batido, pode dizer que é muito contratipado podem dizer o que quiser, mas é um perfume que eu sou extremamente apaixonada. Ele tem nota de groselha preta e tem pera, tem íris, né? E a gente sabe que a notinha de íris tá muito ali no DNA dos Lavis, enfim, e também ele tem notas de pralineia, baunilha, fava tonka e é um perfume que gruda, ele sim é um perfume Bora, Bill, porque ele gruda mesmo, ele fica o dia inteiro nessa pele pelo menos aqui na minha vida acontece dessa maneira, né? Eu passo ele de manhã e se eu sair e só voltar à noite eu ainda vou estar sentindo esse cheiro e simplesmente maravilhoso. E o próximo perfume Bora, Bill, dessa seleção é a Una Blush Confesso pra vocês que não é o meu Una preferido, mas sim, gosto também, como todos que eu tenho da linha Inclusive fiquei sabendo que existiu o Una Infinito e em um vídeo eu falei que tinha todos da linha Una, né? Aí uma inscrita até falou, ah, você tem o Una Infinito? Não tenho e nem sabia da existência dele A partir daí eu fui pesquisar e vi que já teve, né? No passado não tenho ele Então tenho todos que estão aí mais ou menos no portfólio O Una Infinito, infelizmente, não cheguei a conhecer E falando sobre o Una Blush É um perfume que tem bergamota, ele tem flor de laranjeira, lírio, baunilha, âmbar E é um perfume que tem uma saída cítrica e passa muito rápido Depois ele já vem com a pegada mesmo de perfumar, um perfume mais doce Tem que curtir essa pegada de perfume E, gente, é um perfume Bora, Bill, porque também gruda demais aqui E o próximo perfume Bora, Bill, da minha seleção é o Lise do Boticário que você pode até não gostar E tá tudo certo porque gostar de perfume realmente é algo muito pessoal Porém, é um perfume que fixa demais e ele gruda, gente Tem uma notinha aqui de açafrão logo na saída, muitas pessoas se incomodam com ela Tem íris, tem mousse de leite, tem baunilha e será que tem morango? A marca diz não ter Mas todo mundo, né, sente essa pegada, não posso dizer todo mundo Mas quando eu digo todo mundo, é uma grande maioria Sente essa pegada mesmo do morango Mas ali entre as notas não está Só que é um perfume também que gruda e gruda em tudo E sim, por isso eu separei pra essa seleção de Bora, Bill E o último perfume dessa seleção Bora, Bill Ele é da Natura, que é o Essencial Supreme Perfume que eu namorei muito tempo antes de ter Mas ainda bem que agora eu tenho ele aqui E ele tem ameixa, pimenta rosa, violeta, tem íris, né, o perfume talcado Tem baunilha, patchouli e curiosamente nota de cenoura Eu acho bem curioso, eu não lembro de outro perfume que tem essa nota Acho que só ele Se vocês conhecem outro perfume com nota de cenoura Também me deixa aqui pra saber Se as pessoas que vêm, né, lerem comentários Saberem também mais, que eu achei bem curioso E gente, também é um perfume Bora, Bill Também é um perfume que gruda, gruda o dia inteiro Que perfumão Porém, você precisa gostar de perfumes que sejam atalcados Porque ele tem toda essa vibe Então eu espero que vocês tenham entendido a minha brincadeira A gente tem entrado aí, né, falando um pouquinho sobre esse meme Espero que tenham gostado E deixem aqui nos comentários qual é o seu perfume Bora, Bill Um grande beijo e até o próximo Um grande beijo e até o próximo Um grande beijo e até o próximo